Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como terem essa motoca linda da Hello Kitty aqui no Play Together. Então não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora lá! Primeiramente, vocês terão que entrar no jogo todo o dia, gente. Porque quando vocês irem lá na baixa, vai ter, gente, aquele paredão enorme de presente. E vocês terão que coletar. Eu vou lá na baixa pra mostrar pra vocês melhor como que é, tá bom, gente? Posso, senão vocês vão ficar todos perdidos. E lembrando, pessoal, é muito importante vocês terem clicado naquele botão ir agora. Porque vai te indicar qual é o local, gente, pra você coletar a sua recompensa, beleza? E olha só, aqui é o local. Vocês podem ver que tem várias caixas e todo dia você vai ter uma pra você coletar, ok? E cada caixa, gente, vai te dar algum prêmio. E o prêmio final, gente, no caso, seria, no caso, é a motoca, ok? Gente, é a motoca da Hello Kitty, que ela é muito linda. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês verem, gente. Olha só que maravilha, né, gente? No dia 28, todo mundo vai poder coletar, gente, essa caixa, ok? E, no caso, vai ter a motoca. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, beijinhos, game, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.